Estamos? Sim Sim Hoje nós vamos fazer uma coisa diferente, é? Sim, muito diferente O que é que vamos fazer? Como cuidar de um animal que está ali Como é que aquele animal apareceu? Quer dizer, felizmente ele está a cuidar mesmo agora Sim E como ele apareceu, não sei, estás a falar contigo de agora Da miminha Então, de agora Então, mesmo no dia que o velho morreu Velho? Que a outra morreu A miminha? Nós fomos logo comprar uma nova E depois ela está um bocadinho zangada porque A senhora tira a olho enquanto acaba a dormir Por isso ela está assim E ela já nos deixa fazer alguma coisa com ela? Já, já Pelo menos a mim Mas não deixa pegar nela? Deixa, a mim deixa-me tocar nela Pegar? Ah, pegar não Pegar ainda não Eu quero começar a dizer com cuidado e Sim, sim, então diz Diz Então, ela está ali Da qual ela dá? Está ali Ela está a fazer exercício mesmo agora Uhum Então, aqui Uhum Tem a água Sim E aqui esta bolinha para a água não sair E ficar sem água Uhum Por isso ela vai à bolinha super E a água vai para a boca Uhum Aqui é onde coloca a comida Está mesmo a fazer a comida Está aqui um queijo E aqui é onde ela dorme As pessoas que fizeram esta cama Foram espertas porque Para a cama não ocupar muito espaço Colocaram aqui fora Uhum Aqui é a roda Onde ela pode andar Uhum Aqui é a pedra onde ela arrói Uhum É visto roer as grados Uhum Os grados ainda são perfeitos A pedra parece que ela já arrói Aqui eu acho que é só para dar Uhum Mas aqui é para ela Uhum Então o que é que é preciso fazer? Aqui é E depois todas as semanas nós temos que lavar aquela Dela Trocar a palha Então Está ali ela Está a fazer exercício Uhum Uhum Achas que eu devia te roubar Um exercício Se calhar dá-lhe comida se ela não tem? Não Eu tenho aqui Ela já tem pouca comida Nós depois de mexermos vamos lavar as mãos não é? É Ela tem muita comida mas ela gosta mais de alguma comida não é? Ela gosta de selecionar Ela não deixa Nós tínhamos a Mimí E a Mimí Andávamos com a Mimí na mão e essas coisas não é? Só que a Mimí morreu Estás a pôr o braço na frente Estás a pôr o braço na frente Eu sei A Mimí morreu E a Mimí deixa que nós ponhamos o braço nela Foi mesmo no aniversário de uma amiga minha Que ela morreu Uhum Depois nós fomos Foi no shopping Nós fomos... Melhor dia para o aniversariante Pior dia Para as pessoas participarem Aqui está ela Ficaste triste? Fiquei muito triste Olha cá As vezes ela tem Só de enroer-me Enroer-te? Sim Eu posso trazê-la Olha aqui que bonita não E podes lhe dar uma semente de tirosol Vamos pedir as coisas Ela gosta muito Você está a ficar muito longo Mas eu não sabia Assim não vejo, assim não vejo Aqui, aqui Ela é um arbólico O que é isso? O que é que está a minha? Eu acho que encontrei outra Dá-me outra Dá-me outra Aqui Não pode ser Aqui Não quer Não quer Consegues fazer-lhe festinhas? Sim Ela ainda é muito novinha, não é? Porque ela tem uma semente só lá em cima A ver? Consegui fazer festinhas Só que ela foge Ela fugiu A minha mãe não fugia Toma, queres? Não está a ouvir Não está a ouvir Não está a ouvir Não está a ouvir Já está a ouvir Já está a ouvir Os trancos dos dela são só uma bolinha preta Olá! Olá! Depois nós podemos pôr a mão. Pegar a almazenha. Mas ela vai ficar com ansiasmo. E fós! Temos que treiná-la, não é? Então o que é que nós temos que fazer para tomar conta da minha amiga? Dar comida com um tipo de renivo. Dar água com um tipo de água. Parece que está a ser difícil de... De acabar. Se calhar é melhor trocar antes de acabar. Anda lá depressa, vamos acabar. Porque nós estamos a ficar muito longos. Muito chatos. Eu queria mostrá-la a ir para a cama. Mas ela não quer ir para a cama. Pois. Mas... Adeus. Adeus toda a gente. Adeus minha. Ela está no... está no ginásio. Quando ela acaba de acordar ela vai sempre para o ginásio. Uhum. Pronto. E tu também vais dormir, não vais? Sim. Sim. Ali na tua cama. Boas senhas. Boas senhas. Boas senhas. Boas senhas. Boas senhas. Boas senhas. Obrigado.